Programa livre, hoje com o pessoal do Monumbi, do Colégio João B. de Três, do Vinícius de Moura de Cotilha, do Objetivo de Campinas, do 2 de outubro, para eles dar um tempo de volta... Já! Já! Pessoal, aqui é o Christian Fittipaldi. Eu e a T-Chart vamos levar você para viver todas as emoções da Indy e dos boxes. Abasteça no posto T-Chart e concorra o sorteio. São 60 chances de assistir a Indy no Rio. Eu e a T-Chart, estamos esperando você. Participe. T-Chart, o mundo confia. Eu estou desesperado, eu não aguento mais de dor de cabeça, eu não consigo pensar, não consigo trabalhar, eu não consigo. Eu não consigo acreditar que ainda tem gente que se desespera com uma dor de cabeça. Tomou, doriu. A dor sumiu. Fácil, não é? Dor de cabeça. Tomou, doriu. Tomou, doriu. O desespero sumiu. A dor sumiu. Ah, tudo a mesma coisa. Tomou, doriu. Programa livre, volta já. Ai, amor, por que você foi fazer isso? Quando eu disse que a gente precisava de dinheiro, não era para você vender a televisão, o micro-ondas, a sua coleção de futebol, de botão com o vídeo que a mamãe deu no nosso casamento. Ai, amor, eu só estava sugerindo que a gente comprasse uma Telecena. A gente até se divertir lá, marcando os numerozinhos. Ganhava o dinheiro. Acho que você anda meio estressado, nem confuso, não é? Telecena. Inconfundido. Volta pra casa, nenê, te perdoa. It's all in the palm of your hand. You're in control with wheels. Wheels series 5,000. Prepare-se. A temperatura da sua TV vai subir. Quer ver? TVA DigiSat. Você assina e sua parabólica fica antenada na programação mais quente. Com imagem de videolazer e som de CD, 24 horas por dia. São 25 novos canais digitais com os maiores sucessos do cinema. O melhor do esporte. Os documentários mais incríveis. Desenhos animadíssimos. Shows, notícias e muito mais. Entre nesse clima quente. Ligue agora para 0800-160-600 e assine pra ver. TVA DigiSat. Totalmente digital. Totalmente demais. Vem buscar teu brilho. Vale ouro o seu coração. Se a joia é preciosa. O presente é emoção. Quando é Goldfinger. O tempo não leva. Os presentes Goldfinger. São essenciais. Como as mulheres sabem ser. Mas se você encontrou a mulher da sua vida, você já sabe disso. Goldfinger. Presentes para sempre. A cartela Mega Chance do Baú está fazendo o maior sucesso. Dá só uma olhada. E você só adquire esta cartela ao comprar o carden de mercadorias do Baú. A venda nas agências dos Correios, lojas brasileiras, casas lotéricas e também nas lojas e representantes do Baú. Compre já o seu caneta de mercadorias do Baú e receba a sua Mega Chance. Com dez dezenas para você acertar seis e ganhar cem mil reais pela Mega Sena. É isso mesmo. Cem mil reais. O casamento de Luiz Fernando não é nenhum mar de rosas. Maria do Bairro. Hoje, quinze para as oito da noite. Aqui, programa livre. Hoje, com muita honra, mamonas, Dinho. Tudo bem? Tudo bem, Serginho. Graças a Deus. Ai, como vai. Ai. Vamos lá, no programa livre. Dá um tempo para voltar. Já. Já. Transformar um astro de cinema num policial durão parece ser uma tarefa muito complicada. Muito bem. Você está preso. Michael J. Fox. James Woods. Aprendiz de feiticeiro. Cinema em casa. Amanhã, cada e meia da tarde. Confira agora o resultado final da Telecena de Carnaval. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 e 49. Vinte pessoas fizeram 25 pontos e vão ganhar 200 mil reais cada uma. 1.260 pessoas fizeram 10 pontos e vão ganhar mais de 300 reais cada uma. Se você fez 10, 25 pontos ou tem o número 298-969 sorteado nas Rotas da Fortuna. Ligue já para 011-232-9051. Hoje é o seu dia de sorte. Sabe por quê? Porque se você ligar respondendo a pergunta premiada, vai concorrer no meu programa a essa maravilha de Mercedes Zero. Então, ligue e responda. Na sua opinião, é justa a lei que torna automática a doação de órgãos? Se você acha que sim, ligue 0978-4000. Se não, 0978-4001. Não espere, ligue agora. Este carro poderá ser seu. O programa livre volta já. Chegou o novo Doritos. O sabor diferente, demais, muito louco. Doritos, gostar é pouco. Você vai ficar é maluco por ele. Se você recebeu o envelope amarelo do grande concurso Seleções do Reader's Digest, pare tudo. E participe. É que este envelope vale 100 mil reais em prêmios. E um super automóvel. Para participar, basta responder a pergunta e enviar pelo correio. Corra e participe do grande concurso Seleções do Reader's Digest. Pare tudo. E participe. Grande concurso Seleções do Reader's Digest. Para ganhar, tem que responder. Agora. O Baú da Felicidade e a Revista Hermes renovaram a parceria. Novamente, você pode adquirir seu carnê de mercadorias no Baú através da Revista Hermes. Você continua concorrendo a prêmios milionários no programa Tentação e no Peão. E pode ganhar 100 mil reais com a Mega Chance do Baú através do último sorteio da Mega Sena. Baú e Revista Hermes. Sua Mega Chance de ser feliz. Maratão tem embalagem inquebrável porque você nunca sabe quando vai ter sede. Chegou o Maratão. Você não precisa marcar a hora pra beber. Hebe está de volta ao vivo. Hoje, em novo horário. 15 para as 10 da noite. Nosso departamento de jornalismo recebeu nesta última hora, às 15h10, a informação que o senador Roberto Requião, relator da CPI dos Precatórios, afirmou que os bancos Bradesco e Itaú não serão convocados para depoimento. Às 15h20, soubemos que o prefeito de São Paulo, Celso Pita, negou ter um escritório nos Estados Unidos com o ex-negociador da dívida de São Paulo, Wagner Ramos. Às 15h38, fomos informados que o governo assentará 200 mil famílias de sem terra até 1998. A previsão é do vice-presidente da República, Marco Maciel. E às 15h54, recebemos novas imagens do acidente ferroviário no Paquistão. O número de mortos no descarrilhamento de um trem de passageiros na cidade de Cânioal já chega a 126. Sérgio Everton, da redação do SBT. E a gente volta aqui ao vivo pelo SBT com o programa livre, todo mundo vivo aqui. Hoje com mamonas perguntas aqui. Para levar o tempo, volta já! Copa do Brasil, o atual campeão encara a força da galera pernambucana. Santa Cruz e Cruzeiro, um importante desafio. Amanhã, 9h20 da noite, Copa do Brasil, só aqui no SBT. Oferecimento Excel Cheque, o único com 12 dias sem juros. Fiat Palio, ou Encontro. Cerveja Antártica, depois do trabalho, abro uma Antártica. E Gradiente, porque diversão é um direito do homem. Cheguei! Ache Bahia 97! Você não pode ficar fora desta festa. Em CD, cassete e vídeo, Poligrã. Fidelidade é uma questão de qualidade, quer ver? Na sua casa tem piso frio. Aí a senhora experimenta brilho fácil. Na hora o piso começa a brilhar, brilhar. Vem aquele perfume, aquela sensação de limpeza, aquele prazer. Pronto, a senhora só vai usar brilho fácil. A fidelidade fica fácil. Agora, se no seu caso é o marido, que é frio. Bem, aí essa história de fidelidade vai ficar difícil. Brilho Fácil, passou, brilhou. Companheiro, eu quero falar com você de coração aberto. O período de férias está aí e sabemos o quanto as estradas ficam cheias. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Nossas famílias merecem nossa colaboração. Junte-se a nós nessa campanha por um sinal de vida. Seja vivo no trânsito. A vida não pode passar batida. Programa livre. Volta já. Em Minas Gerais, Caxambu recebe 40 congressos por ano em seus salões com capacidade para até 4.500 lugares. Em 1868, a Princesa Isabel mandou construir a Igreja de Santa Isabel em agradecimento pela cura de sua exterilidade. Caxambu possui no Parque das Águas o maior conjunto de fontes carbo-gasosas do planeta. Caxambu é diversão. Os hotéis de Caxambu trabalham com café da manhã, almoço e jantar. Tudo já incluso no preço. Puxa, vai ser demais. Corra, se gaste, agite, transpire. Beba Maraton. Maraton mata a sua sede. Repõe os sais minerais que você perdeu e renova suas energias. Embalagem inquebrável, que dá mais firmeza na pegada e vai com você pra qualquer lugar. E daí, corra, se gaste, agite, transpire e se renova. Maraton. Você não precisa marcar hora pra beber. Realize suas esperanças e seus sonhos para um novo ano. A sabedoria, a determinação e a fraternidade precisam vibrar mais forte. A riqueza do universo está ao seu alcance, através do fascinante simbolismo do tarot. Amor, saúde, riqueza, felicidade. Eu também desejo. Faça como eu. Ligue agora a Disque Delfos e conquiste novos caminhos para a sua vida. Disque Delfos. 0907-88-044 Ai, amor, por que você foi fazer isso? Quando eu disse que a gente precisava de dinheiro, não era pra você vender a televisão, o micro-ondas, a sua coleção de futebol, de botão, o vídeo que a mamãe deu nos casamentos. Ai, amor, eu só estava sugerindo que a gente comprasse uma Telecena. A gente até se divertia lá, marcando os numerozinhos. Ganhava dinheiro. Acho que você anda meio estressado, meio confuso, né? Telecena. Inconfundido. Volta pra casa, neném. Te perdoo. As aventuras desse garotinho não são brincadeira. Doug, nossa próxima atração. Mamonas no Programa Livre. É... Dinho!